Olha, voltamos a falar de Foz do Iguaçu porque uma mulher foi levada até a delegacia suspeita de maus tratos, trabalhos forçados e cárcere privado. Ela comandava uma suposta clínica terapêutica para pessoas em processo de reabilitação, pessoas aí que estavam tentando se curar do vício, eram internadas aí e, de acordo com as informações, abusadas da seguinte forma, né? Forçadas a trabalhar, permaneciam presas contra a vontade delas. Mas e aí? E aí que o bicho pegou, né? A reportagem é de Vinícius Machado. A denúncia levou a força-tarefa até essa instância, próximo ao lago de Itaipu. No local funciona uma espécie de clínica de recuperação para mulheres usuárias de drogas, álcool e cigarro. Na lixeira externa, várias garrafas de cerveja e maços de cigarro de marcas paraguaias. A ação integrada de fiscalização urbana recebeu uma denúncia que 15 mulheres eram mantidas em circunstâncias de maus tratos. Na hora que nós chegamos aqui, já no portão de entrada, uma menina saiu gritando por socorro, pedindo para ela tirar daqui, que ela estava aqui sem vontade própria. Aí adentramos no local, verificamos outras pessoas também que estavam aqui, né, em tratamento, e duas nos procuraram dizendo que estavam sendo torturadas e maltratadas. Estavam aqui também não por vontade própria. Trouxeram isso para cá e não podem entrar em contato com a família, né, e então estavam desesperadas dizendo para tirá-las daqui que elas estavam sendo maltratadas. O local foi interditado pela vigilância sanitária. Além disso, a suposta clínica não tinha alvará de funcionamento. As mulheres internadas foram recolhidas numa van da guarda municipal. A responsável pelo local também foi conduzida. Já na delegacia, as 15 mulheres entraram carregando todos os seus pertences e entraram uma a uma para prestar depoimento. Elas preferiram não falar com a imprensa. Os responsáveis pela chácara foram trazidos para a delegacia e também serão ouvidos pelo delegado de plantão. A defesa informou que eles não irão se manifestar por hora, até o andamento das investigações. Há relatos de que as vítimas teriam sofrido tortura, carceria privada e também abusos, assim como trabalhos forçados. E também o local não é próprio, não foi autorizado pela vigilância sanitária, pela prefeitura, está sem documentação nenhuma. Então o local, assim, aparentemente, é tudo ilegal. Bom, a princípio ali, a vigilância sanitária que acompanhou tudo, o local não é adequado para esse tipo de tratamento. Olha, não é a primeira vez que acontece situação assim em Foz do Iguaçu. A gente precisa de toda atenção e denúncias. Quem desconfiar de qualquer outro local que realiza esse tipo de trabalho irregular, denuncie. Não precisa se identificar. 190 Polícia Militar, 181 é o canal ideal para fazer essa denúncia. Nesse caso, o atendimento foi da Guarda Municipal, 153 Polícia Civil, 197. Opções não faltam. Entre em contato e denuncie, porque maus tratos, o cárcere privado, enfim, são diversas irregularidades e a gente espera que tudo seja apurado, identificados os responsáveis de fato e, claro, os responsáveis punidos também.